Olá treinadores pokémons sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de pokémon white no canal galera vamos agora atrás da pedra de fogo ela fica para cá para quem não sabe onde fica a pedra de fogo vou mostrar agora não mostrei no último vídeo vou mostrar aqui você vem para esse lado daqui vai ter uma pokebola e você consegue a Firestorm daqui galera agora a gente vai lá para a próxima cidade onde vamos ter o ginásio do tipo elétrico para enfrentar e esse carinha aqui pode recuperar seus pokémons caso você esteja com os pokémons todos comprometidos então fale com ele ele cura seus pokémons beleza galera agora entrando aqui na próxima cidade a gente vai continuar aqui a nossa aventura e já temos aqui é algo interessante inusitado a professora Júlia para estar aqui com o sharing vai dar um presente para nós dois outros outra bolas até morrer mesmo vamos lá vamos continuar aqui a nossa aventura como ao ginásio pokémon estamos aqui na cidade na próxima cidade temos a equipe plasma aqui com um carinha e velhinho e quem posso ser útil ou veja um forte treinador por favor me ajude deixa comigo e vamos ver o que podemos fazer contra esse Steam Plasma e tá parece que ele não aprendeu a lição e veio que esse ataque inútil contra mim e vai ter sido crítico olhando miserável e usou detect para se defender e tá mas a gente finaliza ele agora se defende duas vezes não dá né se ele usasse de novo ia falhar para pegar o ataque aliás a defesa e Ignite foi para o nível 24 RJ ganhou também XP temos mais um Pokémon para derrotar eu não tenho nenhum Pokémon do tipo psíquico cara vou colocar aqui o zinfora e vamos finalizar com mais um ataque do tipo bolhas show de bola vencemos mais um recruta a provavelmente o outro vai querer batalhar também Ah não foi embora pode isso e isso chato é muito obrigado por favor tome isso com um sinal de minha gratidão é uma bicicleta nova sempre planejei passear pela cidade de mim Barça é mas nunca acabei fazendo isso e ganhamos a bicicleta do senhor da creche certo nos largaram né podemos sair daqui finalmente vamos também habilitar nossa bike olha o pai de Bianca o o o o o que você está fazendo aqui eu vim para levá-la de volta para casa é claro sua mãe me disse que você fez todo esse caminho até aqui e de jeito nenhum vou continuar viajando com o meu de meus pokémons absolutamente não os outros fazem suas coisas a sua maneira nós fazemos as coisas da nossa é isso mesmo então que tal você fazer as coisas a sua maneira e eu faço as minhas coisas querida você está continuando a sua viagem vou fazer uma voz de mulher que provavelmente seja a olha só é é a a líder de ginásio e quem você acha que é este é um assunto de família meu nome é eleza sou a líder de ginásio desta cidade eu também sou uma modelo e você sabe há muitas pessoas neste mundo há pessoas cujo modo de pensar pode ser completamente diferente da sua as vezes isso significa que é claro está exatamente correto é com isso que eu estou preocupado o mais importante é continuar a tentar para aprender sobre as diferenças entre você mesmo e os outros para aprender que ser diferente é normal e você não deve se preocupar treinadores sempre tem pokémons ao seu lado pokémons são maravilhosos eles não são apenas fofinhos mas você pode depender muito deles por favor sei que haverá coisas dolorosas que você tem se preocupado eu sei realmente entendo mas quero que ouça haverá toneladas de pessoas boas também sabe o que mais desde que parti nesta jornada pokémon fiquei mais forte posso dizer isso com certeza então por favor acho que se você quer continuar sua jornada é egoísmo da sua parte querer para você é egoísmo da minha parte estou surpreso ao descobrir que sou o único sendo infantil aqui nessa minha idade as palavras dessa líder de ginásio me ajudou a acordar Bianca tenho certeza que o melhor para você é o caminho que você está seguindo agora espero que sua viagem seja divertida união do povo um avô cuide da minha menininha uma criança cuidando de outra é mole papai eu vou voltar para casa depois de descobrir o que realmente quero fazer tenho certeza que ele já viajou como treinador no passado ser um pai deve ser muito difícil intrometido desnecessariamente você parecia aflita então decidi interferir a propósito se vocês são treinadores por favor dê uma parada no ginásio pokémon ensinarem um pouco sobre como difícil uma jornada pode ser é né beleza agora vamos para esse lado daqui galera porque nesse lado aqui eu sei que estava meio borrado aqui os gráficos agora que eu coloquei num gráfico um pouquinho maior aqui vai ter vários treinadores a gente vai batalhar com os treinadores já já eu volto galera beleza galera voltamos aqui na cidade de Nimbasa que eu quero mostrar para vocês onde é que pega o H&M e empurrar para você explorar melhor aquela área ali eu já batalhei com os pokémons lá eu vou pegar você fala com esse menino aqui você a experiência me faz sentir um homem poderoso e obtivemos o H&M empurrar agora podemos ensinar um pokémon beleza galera estamos aqui na rota que eu falei para vocês e você vai lutar com todos os treinadores aqui eu já lutei e aqui que eu queria falar para vocês que você vai usar o empurrar primeiramente temos que ensinar um pokémon essa técnica vamos ensinar essa técnica a um dos nossos pokémons daqui vamos sair aqui da bike oh caramba apareceu um pokémon selvagem a gente consegue uma Hurricane desse lado vamos continuar para esse lado daqui aqui temos mais uma faixa dessa floresta ai mais um pokémon selvagem conseguimos cogumelo grande para cá vai ter um cara virado para lá vamos falar com ele ele foi embora simplesmente vamos falar com essa mulher é simplesmente não falar nada é mole beleza saindo aqui para o outro lado você pode empurrar essa pedra aqui com seu mais novo item empurrar beleza aqui vai ter mais um treinador e beleza quando você derrotá-la pode prosseguir e oh caramba ia pegar mas um pokémon selvagem e a gente consegue o TM66 playback aqui você consegue também um Charcoal beleza aqui a gente não consegue mais nada além disso tem aqui de cara bloqueando aquele caminho que vocês viram então podemos sair desse lugar beleza galera é isso aí gostou deixa o like se não é inscrito no canal se inscreva agora para você não perder nenhum vídeo de pokémon white no canal aqui vai ter a playlist dessa série maravilhosa e um vídeo de recomendação para você assistir também até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.